Olá, netinhos virtuais, tudo bem? Eu sou Nancy Ruiz, a vovó virtual. Hoje, como sempre, fazendo essa comidinha, pra... Ah, deixa eu deixar uma coisa clara aqui pra vocês. O meu canal não é de receitas, o meu canal é de comidas que eu faço, tá? Então, se eu vou fazer o arroz, feijão, batata frita, eu faço, faço vídeo e posto no canal. Se eu vejo uma receita legal, como eu vi daquele do lanchinho, em outro site, eu vou lá, copio e tal e faço. Então, deixa bem claro, meu canal não é só receitas, tá? É minha comida do dia a dia que a gente vai fazer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e aproveitando, se inscrevam, compartilhem, deixem muito like e ativem o sininho, tá? Que assim o YouTube vai saber que vocês estão gostando do meu canal, certo? Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma comidinha muito boa, acho que todo mundo gosta. A panqueca. Então, eu já preparei aqui, ó. Vem cá, vô. Olá, vô. Fala, oi. Oi, netinhos, tudo bem? Vovô fica atrás da câmera, não dá pra ver vocês, né? Bom, fiz franguinho desfiado e a carne moída. Então, hoje vai ter dois tipos de panqueca, tá? E eu como os dois. O molhinho, já prontinho, tá? E agora eu vou bater a massa, tá? Que na massa vão, bem aqui, vô. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal meu caderninho de receita. Ali, ó. O pão do Enio, que é meu cunhado. E a massa da panqueca, que é uma xícara de farinha de trigo. 300 ml de leite. Uma colher de sopa de azeite. Um ovo e sal. Só. Tá bom? Bate tudo. Liquilificador. Como eu vou fazer duas... Bastante panqueca. Não vou falar assim, porque eu tô doida pra comer panqueca. Duas medidas. Não, eu vou fazer três. Três medidas. Ela é gulosa mesmo. Não adianta. Três ovos, dobrei tudo, né? Três ovos, três xícaras de farinha. Ah, dobrou não. Triplicou. É, triplicou. Farinha, obrigada. Farinha de trigo, eu peneirei. Tá bom? Então agora eu vou bater aqui. Só vai ficar o barulho do nosso liquidificador. Mas já expliquei mais ou menos como é a receita, tá bom? Então, até já. Então, vamos colocar 300. Já coloquei 300 de leite lá. Vamos colocar mais 300. Olha, vai ser simples. Mas quase um litro de leite. Um litro de leite. Depende do tamanho do ovo, né? Leitinho. O azeite. A massa fica bem macia. Antes eu não colocava azeite. Eu aprendi que ficou bom. Três. Ah, um pouquinho, né? Sempre o chorinho. É o chorinho. O sal, o sal, gente, não põe muito não. Pelo amor de Deus, tá? Aqui deu um pouco, mais um pouquinho. Porque por causa da carne, ela já tem, né? E agora a farinha eu vou pôr aos poucos. Agora eu vou bater tudo e colocando a farinha aos poucos pra engrossar esse creme. Tá bom? Até já. Olha como ficou o creme, ó. Vai ir bastante, vai dar muita panqueta. Agora, vem aqui pro fogo. Eu já deixei aqui esquentando uma frigideira com um fiozinho de óleo. Tá até saindo massa, né? Pra baixar. A primeira sempre dá o shabu, tá? Uma coxa é o suficiente, ó. Aí cê gira. Dá a giradinha. Entendeu? Vai ficar bem... Tem gente que tem a panquequeira. Eu tinha, sumiu. Só ele dá um pouquinho. Já era. Quem gosta de panqueca? Gente, vai deixando os comentários aí pra vó. Da onde cês tão falando. Me vendo. Da onde... Que comida que cês querem que eu faça. Olha, eu já tenho um cuscuz pra fazer. Arroz... Arroz tropeiro? Tropeiro. Arroz tropeiro. Eu não sei fazer. Pediram pra fazer galinhada. Nunca fiz, mas eu não gosto muito de galinha. Assim, eu não gosto de galinha. Enfim, então não vou arriscar fazer. Pizza. Pizza frita. Cês gostam de pizza frita? É uma receita da minha mãe. Vou fazer de cês. Gente, ó. Já deu uma... Aqui, ó. Eu pego com a mão. Ó, tá vendo? Tá vendo a caca que eu fiz? Vamos ver se vai dar certo, gente. Vamos ver se vocês vão rir. Vamos lá, ó. Tá vendo certinha. Vamos lá. Ó, não dá. A primeira nunca vai. E tá grossa a massa. Primeira nunca vai dar certo. Então, daqui a pouco eu volto. E tá grossa? Vai ser mais um erro. É um, é dois, é. Ah, deu certo. Cê pegou? Agora eu vou fazer mais uma. Deu certo aquela viradinha. Gente, na primeira eu coloquei uma concha muito cheia. Muito. Ela saiu grossa. Por isso que eu não consegui virar. Então, coloca... Um pouquinho menos, ó. Cê vai colocando e vai girando já, ó. Tá vendo? Que o creme ainda fica. Aí dá pra você usar, ó. Então, não tem necessidade de encher outra concha. Cê não tá vendo comigo? Senão ela vai sair muito grossa. Tá bom? Cês viram virando lá? Que bonitinho, ó. Sai de novo. Vale a pena fazer de novo? É, experimenta. Quem sabe ela só acertou aquela, né? Chega nas outras, não consegue. Ah, até a hora que não consegue. Até a hora que deixa o pé no fogão. Ó. Ó. Tá vendo como tá mais soltando? Deixa eu abaixar. O fogo você tem que aumentar, abaixar. Você tem que ver a temperatura. Ó. Ainda não tá no... No esquema. Gente, cês... Eu sei que quando eu faço isso aqui, cês ficam com fome. Mas eu também fico, viu? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vamos ver. É um... Ó, se for de novo. Vamos ver a minha tática. Deu erro. É, agora a gente faz assim, ó. Com delicadeza. E vira. Deu erro. É, funko. Beleza. Erra, né, gente? Olha, agora eu tô pondo aqui... Eu vou pôr as massinhas aqui pra esfriar, porque eu não gosto de enrolar ela quente. Vamos fazer hoje. Ah, então, meus netinhos, ó. Terminei. Vem cá, vô. Essa é de carne. Frango. E de carne. Aqui teve umas sobrinhas de carne... De frango, aliás. As sobrinhas são umas sobronas. Ó, 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 ó. Como sempre. Aqui também. E jageiro. Aí o que a vó vai fazer com essas sobras? Uma coxinha. Mas não sei enrolar coxinha. Vai sair um croquete, um bolinho, qualquer coisa. Menos coxinha. Torta de frango. Empadão, empadinha. Pastel. Eu não gosto de pastel de frango. Mas não sobrou carne? Não, eu fiz toda a carne. Ah. Eu não sei tudo. Ah, pelo menos eu vou encher minha pança de comer panqueca. Ó, muito tempo que eu tô com vontade de comer panqueca. Então, daqui a pouco vai pro forno. Ah, deixa eu te falar uma coisinha, né? Como vocês viram, eu fiz bastante panqueca, né? Não vem mais ninguém em casa, ninguém mais aparece e tal. Mas enfim. Se tiver algum netinho na redondeza, vem comer com a vó. Vem comer com o vó. Tá? Aí a gente, ó, que eu fiz bastante. Vai sobrar. Será que vai sobrar? Pra dois, eu acho que vai sobrar. Não, mas ainda meia-mãe eu tô livre de fazer almoço. É. Tem isso. Então, daqui a pouco, eu vou pôr no forno. Essa aqui eu vou guardar. Essa aqui tá aqui, eu vou deixar guardadinha. Tá? Eu vou aquecer essas duas no forno. Pra derreter o queijinho, a mussarela. Aí depois eu tenho que tracar na hora do sacrifício. Gente, eu não podia deixar de gravar agora. Porque o vó ajuda, ó lá, ele lavando a louça. Eu faço a comida e o vó vai lavando a louça. Porque ele me ajuda. Então, ele... Alguém tem que fazer faxina nessa casa, né? Não, você não faz faxina. Não vem, não. Não, você lava a louça só. Então, tá aí, gente. Fala oi. Fala tchau, aliás. Tchau, netinhos. Vai pra pia, vai pra pia. É, tá vendo? É assim, ó. Eu sou igual presidiário. Nossa! Que horror. Será que é pra esculachar? Ah, então tá bom. Lava direito. Beijo. Beijo. Não podia deixar de mostrar o vó, né? Sempre ele fica por trás. Aliás, ele tá até de costas. Ele nem olha pra mim. Ah, bem. Vem lá. Você quer que lave a louça ou quer que lave a louça? Mas olha pros netinhos. Fala que você é torturado aqui. Nossa. Passa fome. Só falta o porco-leiro do pescoço. Beijo. Ó, quentinha. E o forno saiu tudo, olha. Uhum. Né? Olha a mussarela. Olha a mussarela aí, ó. A queijeira. Gente. Ó. Hum. Eu ia fazer... Ah, sentar um pouquinho. Hoje eu vou tá meio cansadinha. É a idade, né? Vai chegando. Eu ia fazer... Eu ia fazer umas batatinhas fritas, mas na verdade eu vou ficar com preguiça. Eu prefiro fazer só... Ah, esqueci do azeite aqui. Vamos lá. Um momento de sacrifício. Mas não tá quente, hein? Tá quente. É. Tiro a água do forno. Não pode não. Eu tô falando que tá quente. Hum. Não pode não. Parabéns pra mim. Parabéns pra você mesmo. É você quem faz. Hum. Tá quente. Hoje a guarda na. Gente, muito bom. Tudo meu. Se chegar alguém pra comer, eu vou dar um pedacinho. Vou dar um pedacinho. E... Vai sair muito bom. Vale a pena. Tá bom? Ó. Vou cortar um pedacinho aí que sei. Ó. Obrigada. Bic. Tchau